sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje a gente vai ter que fazer umas manutenções aqui no gamaro olha só que já apareceu no painel aqui ó troca de óleo meu filho é isso aqui é importante né galera se não trocar o motor não vai para o touro ontem tava dando um rolezão já vi que fumar seu negócio ali atrás falei não alguma coisa errada tem aí já apareceu logo de cara já aqui no painel do carro para trocar o óleo então temos que ver o filtro do óleo também já tem que trocar e os freios também que fazendo um barulhinho sabe acredito que eu já vou trocar tudo isso já agendei ali tá indo na Ford né pode caralho oi que é chevrolet é o camarada chevrolet hahaha eu não sei cara tamo aí galera V8 e estralando vai pensando na praia mano em breve modificação no V8 é a plotagem eu tô falando já um tempão para vocês só que a questão é que eu tô esperando chegar o produto e se não chegar esse produto eu vou ter que esperar já paguei o produto na verdade aí eu peguei metade né tem uma metade tem mão de obra tem tudo para pagar isso ainda e eu vou fazer lá em lá em Florianópolis eu então só tô aguardando galera para gente fazer a modificação do V8 aqui de a cor ó tá aparecendo um monte de coisa né depois que eu cortei o escapamento já apareceu uma luzinha ali no canto ó deixa eu mostrar para vocês ó tá vendo a luzinha ali ó laranjadinha apareceu essa luzinha aqui entendeu tem algumas coisas aparecendo aí eu sinto ali né tá pitando que pode ver que eu tô de cinto né mas tá acusando ali tô achando muito estranho e olha só quem tá comigo no rolê família deixa eu abrir aqui ó tá no corre hoje né aqui é só correria galera assim tá doce de novo tá hoje galera eu vou comprar algumas coisas também comprar um drone tô com saudade já daqueles vídeos que eu fazia na mini lanche, vocês lembram? Toda vez fazia no carro também, seguindo o carro, tô com saudade dessas takes aí, eu já tô negociando um drone usado, né, mas se der tudo certo eu vou apresentar esse drone pra vocês e tô levando as minhas Airsoft pra arrumar também, é um monte de coisa que eu vou ter que fazer hoje, então, tamo aí, né? Ah, não, velho, rapor, ali é forte essa caminhoneta, 3.2, é isso galera, acompanha esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, tamo junto sempre, né? Eu não mostrei pra vocês galera, mas olha só, eu lacrei o V8, ó, película aí, ó, na frente dos lados, meu, não enxerga nada galera, coloquei a mais forte, não enxerga nada, eita merda, agora ficou nave, ô Jorge, o que que achou dessa película, hein? Agora tá chavoso, ô, não enxerga nada, velho, ali galera, lacrado, lacrado, pô, tô só pela cor agora do carro, mano, eu nem vou falar aqui, não, eu vou falar, pode falar, ah não, spoiler, né, não dá trabalho pro editor, eu sou um vagabundo, ô galera, deixa eu mostrar aqui, ó, olha só como é que ficou, lacradão, né, olha só, sabe que eu errei, mano, a única coisa que eu errei nesse carro aqui, na hora que eu mandei pintar as rodas, não devia ser vermelho, deve ser amarelo, as pinças, aham, ou seja, ficou da hora vermelho, Ficou, né? É, não sei, deixa nos comentários, galera, o que que vocês acharam aí? Bom, o que que a gente vai fazer hoje, ô Jorge? Cara, hoje a gente vai fazer o que precisa ser feito O que? Não é esteticamente, é internamente É, o motor, mano, tava fumaceando, velho É, é muita porrada, mano, tá louco, esse carro aí só toma pau E aí acendeu tudo no painel já ali Acendeu uma luzinha amarela também Galera, o Jorge tá só andando e não troca, ele só bota combustível e anda Ah, e esse carro não tá ligando na chave também, mano, tem que mandar ver isso Só que, cara, como a gente vai fazer na concessionária, velho, vai dar uma facada Vai Será que vai dar muito? Vai, vai dar uns trocos Caralhado também, né, cara? Não, dá sim, Jorge, tá louco? Cara, é louco, parece chorar Tá doido? E o teu, tá pronto? Me dá barba só ali, pô, o teu carro tá pronto? Tá pronto Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos fazer um drift Tá, ô, qual o carro que você vai deixar aí? Esse ou esse? Ah, vou deixar o camarada Vou explicar pra galera aqui A gente agendou já pras duas horas, galera, deixar o carro aqui na piscina Só que agora é uma hora Eu preciso ir lá ver minha caminete na outra piscina que tá na merda também É só concessionária, antigamente não Não, é porque a outra na garantia Ah, tá, fechou Então, Jorge, eu não vou deixar meu camarada aqui na frente Ah, porque... Deixa a minha caminhonete Deixa a minha caminhonete Mas deixa ali na frente Aqui do lado é meio perigoso, né? Então vai lá Vamos ter que aguardar, galera Até as duas horas Até a oficina abrir aqui Só que enquanto isso A gente vai achando o que fazer Temos que ir lá em Itajaí Ver minha caminhonete E comprar o drone Já falei pra galera aqui Vou lançar o bravo Já falou? Mas tu é agoniado, né, cara? Só que questão, galera Vou lançar no cartão de crédito, né, velho No equipamento de cheque É, tô... É importante, mano Equipamento de gravação Drone mesmo Nossa, daí das antigas Eu uso e muita gente curte Então o que que vamos fazer, Jorge? Vamos ficar esperando? Não é que nem que volte o cheque Nem que volte o cartão Nem que volte o cartão Mas vamos fazer o que? Vamos esperar? Vamos esperar, né, cara? Não adianta Vamos lá dar uma olhadinha no beijo Ah, mano Ai, tô engordando, velho Tá nada, mano Tá nada, vamos aí Deu boa, galera Conseguimos já deixar a caminhonete ali na oficina Caminhonete, cara? Tô tudo errado Caminhonete, caminhonete Eles vão trocar as coisas que precisa, né? E a gente vai lá em Itajaí agora ver a minha outra caminhonete 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 Meu, que calor, velho É o legal ar? O legal ar ou vidro? Ah, sei lá Tá gravando, né? Galera, tô negociando O drone Se para aqui A gente vai lá pra outra cidade Cara, correria demais E eu preciso também, cara Eu só quero comprar Airsoft, velho Preciso, preciso Urgência Comprar um fuzil Ah, mas você nem anda com a tua no carro? Ah, usa a minha, velho Tá tua, tá aí? A minha não Tá no carro Galera, olha só o tanto de Airsoft que tem aqui atrás Tudo desmontado Eu levei lá numa loja de Itajaí E os caras cagaram pra mim, mano É, porque eles olharam e falaram Meu Deus do céu Isso aqui eu não quero botar a mão Não, não Não é pela arma, não Por ser cuzão demais Cara é youtuber, tipo, entendeu? Sério? Ah, lembra que uma gangue de Airsoft e Aero Invadiram minha casa uma vez? Lembra Eu te falei isso? Aham Os caras são Querem ser metidos a policial, né? É, besteira, né, cara? Eu falo mal e já era Que eu vou deixar A minha Airsoft, ela é mexida Boa, né? Forte É, só uma batada Ele é brava, manda eles vim É, foda, né, mano? É, galera Deu ruim, infelizmente A gente deixou quase uma semana aqui na Ford Range E os caras não resolveram o problema Porque dizem que a garantia já não tá mais funcionando Sabe o último rolê que nós deu no Barrão ali? Sim Pô, cagaram pra nós, né, velho? É, porque eles viram o barrinho embaixo da caminhonete Eles acham que... Você vai fazer a trilha com a caminhonete? Não, e caminhonete não pode andar no barro Então por que que é por quatro esses troços, mano? Resumindo, galera Tipo, é igual o seguro Eles fazem de tudo pra não pagar, né? A garantia E se eu fosse fazer o trabalho ali Eu ia gastar quatro mil reais Só pros caras desmontar o painel ali Poder pra terra, mano Poder no barro? O cara falou que não pode andar no barro? É, aí tem barro no motor aqui Fizeram de tudo pra mim Aí eles até pagam a garantia Mas tem que correr um monte de coisa, né? Tem que falar com o advogado E mandar fazer um... Fazer um... Ah, e daí, beleza? Só porque eu modifiquei muito o carro Não, olha, galera Olha a modificação que tem essa caminhonete Alargador Alargador A roda vem pra fora E o lift de duas polegadas Que é o carro que bota na suspensão No caso disso Eles não vão arrumar na garantia Dizendo que ia entrar água dentro da caminhonete Resumindo Não vou pra uma Ford Ranger Vai por mim No dia, galera Que eu vim trazer a minha caminhonete aqui Tinha um carinha já O cara de um Ford de carro Eu acho Ford de carro é da Ford, né? É Ford de carro Ford de carro E ele tava reclamando Que os caras não estavam ajeitando também A embreagem do carro E a garantia não queria cobrir isso O cara tava apelhado Ah, tem cinco anos de garantia Mas o cara faz de tudo No primeiro ano Já perdeu a garantia Já perdeu a garantia Então, resumindo, galera Não consigo fazer na garantia Mas foda-se Ô, Jorge Conhece algum lugar pra nós deixar? Vocês já mais em conta daí? Vamos, vontade Vamos dali, galera Vou levar a Ford Ranger pra casa Não foi feito nada Tem que trocar óleo, filtro Já vamos levar pro cara, pô Levar Um pouco mais barato daí, né? Claro, tá louco Ah, mano Fiquei triste Porque a caminhonete tá na garantia E os caras não quiseram fazer Porque disse que eu perdi a garantia Porque tinha barro Não sei no que Foi mal uso Muita alteração Aí tinha que fazer um check-lit Eu não entendo Porra nenhuma Resumindo Vamos pra casa Vou te seguindo, Jorge Passou o orçamento pra mim, né? Pra me pagar, né? Aí, mano Quatro mil reais Aí não dá, galera Aí eu prefiro fazer Numa piscina mais barata Que daí Tinha, o trabalho Até vale, galera Porque tem que desmontar Todo o painel Tem que tirar os bancos Tem que fazer tudo Um processo muito Muito trabalhoso Quatro mil reais É o preço, eu acho, né? Porque eles dão garantia tudo Só que aquela garantia Não vale de nada Ai, tô, mano Eu não sei explicar pra vocês Eu sei que eu tô muito nervoso E eu vou pra casa, mano Quatro mil reais Dá um drone, cara E o drone que eu vou comprar hoje Não, esquece Vambora Resumindo o rolê, galera Deixei a caminhonete Em outra piscina Que é de um amigo do Jorge Que mexe nos carros Do drift dele Falou que era simples Pra resolver esse problema Do vazamento E aí depois é só levar Uma lavação Fazer a higienização E o carro ficar novo Resolvendo o problema Da lava Do filtramento Já resolve tudo, mano A gente já tá com o carro aí Pra gente poder gravar E tudo mais Porém, a gente perdeu muito tempo, né, Jorge Fazendo essa correria E deixando o Camaro Na oficina Deixando a Ford Ranger É que é tudo em cidade Se for na cidade vizinha Um carro em Balneário Outro carro em Itajaí E aí, galera Tô conversando aqui Com o cara do drone Só que ele não quis baixar o valor Então eu não vou comprar Porque eu ia comprar No cartão de crédito E aí não dá pra fazer Pelo mercado livre E nem pelo PicPay Não dá pra fazer porra nenhuma Resumindo Eu não tenho dinheiro Pra comprar a vista Assim, que você parcelar O problema é que O juro come pela perna, né, cara? Meu Deus do céu Tá, a vista não dá também Resumindo Não vou conseguir comprar o drone E não vou fazer nada O que eu vou fazer? Fala Vamos no zoológico E Tentar fazer Soltar pipa Tem uma pipa ali atrás Vamos soltar Soltar pipa De certo Nesse vídeo Porque Alguma coisa a gente tem que fazer, galera Tipo Ah, eu queria levar você Num lugar da hora, mano Tem uns carros abandonados Ali no fundo Bora, vamos dar ali Vamos lá jogar um Airsoft Não conheço Eu tô com a minha Airsoft Aqui, mano Eu ando com ela aqui, galera Porque, ó Essa Airsoftzinha aqui, ó É top Uma Glock Tá sem Tá sem bolinha, tá ligado? Comprei essa arma recém, galera Paguei caro pra caramba também Ó, deixa eu ver O que tu tem de munição aí Ah, eu tenho também munição aqui, ó Acho que eu tenho um pouco mais que tu Vai, teu fuzil tá por aí? Não, tá, tá Lá na minha casa Bah, mano Se tivesse por aí A gente ia fazer uma guerra já Quem sabe a minha arma tá funcionando Se você tá atrás ali Vamos testar? Vamos testar Só Acho que tá sem bateria, mano Então Vou e o rolê Ou a gente pode pegar os haterszinho lá E não sei o que fazer com eles, mano Fazer uma corrida Eu tenho que fazer o lance da bicicleta com eles Não sei, mano O que eu vou fazer, galera? Hoje foi um dia muito confuso pra mim Tem que comprar o dronezão, mano Nossa O dronezão ia ser da hora o rolê Vamos pegar o café da tia? Hã? Vamos pegar o café da tia, mano Vamos lá buscar os haters? Vamos lá buscar os haters Então vai Então vamos lá Nós estamos meio perdidos aqui, né? Vou passar por você da calçada Qual que eu podia fazer, Jorge? Com os haters Vou passar por você da calçada Já sei, mano Vou buscar o drone do Avatar Aham Quero um drone, mano Quero um drone, mano Vou lá buscar o drone do Avatar Bom, família Acabei de chegar em casa E olha só a garagem Como é que tá aí, ó Ficou só o HB monstro E esse carro aqui não é meu ainda pra ajudar Então eu tô literalmente a pé, galera Ih, tá quase finalzinho de tarde, né? Quase anoitecendo Daqui uma meia hora já era E eu tenho uma pipa pra soltar ali Ô Jorge, que eu comprei lá na BR Ah, naquela, aham? Cara, eu vou soltar essa pipa, mano Mas... Tu vai junto ou... Eu acho que eu vou, Fih Eu preciso de um toque, né? Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Dá pra ver? Não, eu tô bom, Fih, ó Eu fui até lá É lá, naquele pico lá É, eu vou lá em cima, mano Tu vai subir lá Vou torcer pra que não tem ninguém lá, né, mano? Vai ser Só que, cara, nós temos que chegar lá em muito rápido Tipo, virar um ninja agora Tá até pensando em erguer as motinhas na caminhonete E você deixar lá lá perto Pode ser? Você me ajuda? Então vamos Vamos erguer as motinhas ali Olha só, galera Aonde que é a torre Lá em cima no morro, ó A ponta do meu dedo aqui, ó, né? Bem longe O solzinho tá se indo já, galera Olha só Eu acho que tem uma meia hora de sol, ô Jorge Acho que tem Aham Eu sigo por aqui? Ai, que dor, véi Puta merda Toda hora eu tô batendo esse esfolado aqui, cara Nossa senhora, mano Muito feio? Tá inflamado e tudo? É tu e o Tik Tok O Tik Tok também deu com o joelho agora Ai, caralho Putz Olha que esses esfolados Que tem aquelas merda de marisco Não é fácil passar Não sai rápido, né? Fica inflamando O Tik Tok tá aí? Vamos tentar Tá escondido dentro da entrada Pô, mas tem tralha aqui dentro do teu carro, né, Jorge? É, mano É porque eu vou morar pra balneário E daí vai ser diferente Não, mas eu vou tirar as coisas Tô tirando, viu? Eu tirei de um outro lugar isso aqui Ah, louco, ó Você sai do carro cheio de coisa Não cabe ninguém Tipo, Jorge Se eu tivesse um carro normal Porta-malas Você teria bem mais espaço É, também acho Claro, pô Daí se joga tudo no porta-malas Quando eu tinha um Mini Cooper Tinha mais espaço Porque, galera Não tem como nós jogar essa cadeira lá Do neném do Jorge, ó Eu vou botar lá no porta Hoje eu vou levar lá pro apartamento Bom, mas é isso, galera Vamos acelerar lá pra torre Chegando lá a gente vai soltar uma pipa lá de cima Não sei se o Tik Tok vai ter coragem de subir Não sei Claro que eu subo, tá de brincadeira? Não, mas assim... O Tik Tok Tu não sabe como é que é lá, mano Eu fui lá É alto, Jorge? É lá no... É punk o negócio, cara No topo do negócio E torcer pra não ter ninguém lá em cima, né? É, só isso Fechou, galera? Vamos que vamos, né? Acelerar As Minimotos já estão ali em cima da carreta Ali, vamos acelerar Ai, tô sangrando bastante, cara Meu Deus do céu Estamos quase chegando aqui, galera No nosso destino final O Jorge só vai deixar a gente ali E a gente vai seguir Viagem lá pra torre O Tik Tok O rolê passado ali acabou caindo, cara E arregaçou o joelho Então, dessa vez, ô Tik Tok Dá uma segurada Você fica um sábio acelerar Não acelera, cara Eu sei acelerar Foi a moto que era sozinho E eu vou a pau a pau Não quero nem saber Fechando os outros Fechando os outros Esse cara tá bom, cara Fechando Então, galera Resumindo o rolê Não consegui fazer A vistoria na minha caminhonete, né Achei que ficou um absurdo 4 mil reais Pra desmontar o painel ali E resolver esse problema Que nem eu já falei Não, 4 mil reais, João Pra olhar qual é o problema Ah, daí tem o problema ainda Aí tem o problema Tem a peça Aí tem mais a revisão Isso aí é pra 6, 8 mil Brincando É E aí tinha Olha o filtro Tudo quanto é tipo Mano, revisão geral do motor Eu ia morrer com os 8 mil Então, não tem dinheiro pra isso Nem a pau, filho Eu comprei a caminhonete Teria parcelado Vocês tem noção, galera Tô pagando esse carro Por mês Então, enfim É pra mim É investimento, né Se eu não tivesse canal no YouTube Eu não teria Esses carros que eu tenho Eu teria um carro normalzinho mesmo Pro dia a dia E eu não teria, mano Eu teria o XJ O XJJ 2 Ah, mano Ali Se vocês mantém sua И ter uma moto Pode comprar O XJ Who Tá ligando normal, Diana Tá normal? Ah, sei Depois de um tempo E aí, mas Você teve Hornet, né, Jorge? Eu já tive Hornet, meu Tenho saudade, mas eu tenho medo também Mas é isso, mano Amanhã em diante eu atualizo vocês aí Já deixei o carro na oficina, já tava arrumando Inclusive, o teu mecânico já mandou o orçamento Já mandou, já? Mandou o orçamento pra mim E, nossa, mano Depois eu mostro pra vocês, galera, no próximo vídeo, hein, fechou? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal Vamos ficando por aqui, né Vamos pra mais um videozão aí Antes do tempo que chegamos Então, cagou de sangue, né? Me cagou de sangue Então, chegar lá antes do solzinho Antes do solzinho, antes do solzinho O sol já tá quase, né? Falou lá, oito Esse pico, amém, andeando o céu Deixa, galera, vou ficando por aqui Muito obrigado a todos vocês Deixa o seu like, né, valeu Fui